Querido amigo, médico Gilberto Natalini, um homem de muita importância para a cidade de São Paulo, sobretudo pelo trabalho dele como médico, trabalho social, trabalho combativo para a democracia, gente que não se esquece da cidade de São Paulo, uma pessoa brilhante, uma pessoa que acima de todos os partidos políticos, ele pensa no país, pensa no Brasil e no cidadão paulista, no cidadão paulistano. Então não tenhamos dúvida de que esse é uma pessoa séria e competente e que precisa, nós precisamos muito dele. 43, 456, esse é o meu vereador, Gilberto Natalini, eu voto nele, sim senhor.